Passou e o destaque do jogo foi o goleiro o Aleph do Afogados, defendeu dois pênaltis, foi decisivo para a classificação do Afogados. Vamos dar uma olhada nos melhores momentos desse jogo. A gente começa com o Afogado chegando, Candinho levou perigo nessa cobrança de falta. Depois o chute de Léo Cotia e a boa defesa de Anderson. Estamos aí com 36 minutos, Diego Lorenzi cobrou falta e levou perigo ali para o Aleph e ele ainda chegou a aparecer. Foi muito bem no jogo o goleiro do Afogados. No escanteio, João Vitor cabeceou para fora. Aos 44 minutos veio o gol do Afogados, Rodrigo cabeceou no canto esquerdo de Anderson para fazer Afogados 1 a 0. Agora já estamos no segundo tempo, essa é uma das armas do Santa Cruz. Marcos Martins cruzando e alguém aparecendo na área para cabecear, foi o Elias que tocou por último ali. 14 minutos, Elias chutou bonito e o Aleph apareceu muito bem mais uma vez. Aí a chegada do Afogados. Léo Cotia tocou para Jader, que chutou para fora. E aí vem o gol do Santa Cruz. Cruzamento de Marcos Martins na cabeça do capitão Alan Dias, que deixou tudo igual, 1 a 1. O jogo terminou 1 a 1, foi para os pênaltis e o destaque foi o Aleph, que pegou duas cobranças de Neto Costa e essa aí do Patrick Vieira. O pênalti que classificou o Afogados para a semifinal foi cobrado pelo Thalisson, placar final da disputa de pênaltis e o Santa Cruz eliminado 1, Afogados 3. Que festa do time do Afogados, né? Que agora vai enfrentar o Náutico na semifinal, o jogo vai ser no Estádio dos Aflitos. O técnico do time, Pedro Manta, parabenizou os jogadores, lembrou de todas as dificuldades. E no Santa Cruz, Lestonon Júnior falou sobre a decepção de ser eliminado nas quartas de final do Pernambucano. É óbvio que pelo trabalho, por tudo que foi feito até agora, nós tínhamos que ir além. Enfrentamento, se você hoje aqui é eliminado num clássico, numa semifinal, ou se você hoje aqui está perdendo o título num clássico, opa, é do jogo, mas o que mais pesa é você não ter, chegou a essa condição. E é isso que a gente tem que absorver, é isso que a gente tem que internamente fazer as ações, a redundância, mas fazer aquilo que precisa ser feito para que você possa redirecionar alguma coisa para que você leve de aprendizado lá na frente. Chegamos até aqui agora, vamos para a guerra, né? Vamos ver o que é que dá. O grupo é uma molecada que sofreu e trabalhou com muita garra, com muita... A programação toda nossa, né? E está aí, parabenizado com esse resultado, pela pujança, pela determinação que o grupo teve no jogo. É, a decepção do Santa Cruz foi...